Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Salmo 88-89, dos versículos de 21 a 38. Nesse Salmo, é o próprio Deus que canta o seu relacionamento com Davi, seu ungido, seu escolhido. Apesar de Davi ser um homem pecador, igual a todos nós, ele guardava um coração segundo Deus, ou seja, um coração entregue e confiante em Deus, um coração totalmente abandonado em Deus. Não se eleva soberbo meu coração, não se levantam altivos meus olhos, não ambiciono riquezas, nem coisas superiores a mim. Estou tranquilo e sossegado como criança no colo da mãe. Esse é o relacionamento de Davi com Deus. Esse é o canal da graça. Salmo 88-89 Encontrei Davi, meu servo, com meu santo olho ungi. Minha mão o sustentará, meu braço o fortalecerá. O inimigo não poderá enganá-lo, nem o mal oprimi-lo. Esmagarei diante dele seus adversários, e os que o odeiam abaterei. Minha fidelidade e minha bondade estarão com ele, e pelo meu nome crescerá seu poder. Estenderei sua mão esquerda sobre o mar, e sua mão direita sobre os rios. Ele me invocará. Tu és meu Pai, meu Deus, meu Rochedo, meu Salvador. Eu farei dele o primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Eu lhe conservarei meu favor para sempre, e minha aliança com ele será estável. Farei viver para sempre a sua descendência, e seu trono como os dias do céu. Se seus filhos abandonarem minha lei, e não andarem segundo meus preceitos, se violarem minhas prescrições, e não observarem meus mandamentos, castigarei com avara suas transgressões, e com açoites seus pecados. Mas não lhe retirarei meu favor, e não vou desmentir minha fidelidade. Não violarei minha aliança, não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Eu jurei uma vez pela minha santidade. Não, não mentirei a Davi. Sua descendência será perpétua, e seu trono durará diante de mim como o sol. Como a lua que permanece para sempre, testemunha fiel no firmamento. Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos, nesses dias meditamos várias vezes na história de Davi, na sua eleição como rei, na sua luta com Golias, nas suas quedas e pecados, e na sua grande entrega a Deus. Como é bom olhar para esta figura tão humana e tão divina. Ele tinha um coração segundo Deus, Dele, o próprio Deus, diz Ele, Davi, me invocará, tu és meu pai, e eu farei dele, de Davi, o meu primogênito. São palavras fortes, que indicam o relacionamento único que Davi tinha com Deus. Mas o que fez a grandeza de Davi? O que fez ele tão grande? É isso que hoje podemos nos perguntar. O que fez de Davi, o grande santo rei Davi, o grande pastor de Israel, pai antepassado de Jesus Cristo? É bom refletir sobre isso, porque vai ser uma grande luz na nossa vida. Às vezes, quando lemos a história dos santos, ou algum filme sobre os santos, nunca encontramos um pecado deles, nunca encontramos uma fraqueza. parecem mais fantasmas angélicos caídos do céu, do que seres fracos e lutadores, igual nós. Por isso, nos parecem inalcançáveis, e a santidade parece uma coisa tão longe de nós, como ganhar na loteria. Mas não é assim na Bíblia. A Bíblia não tem vergonha de mostrar a traição do homem mais inteligente do mundo, o rei Salomão. Não hesita em mostrar a grandeza e, ao mesmo tempo, a enorme fraqueza de Davi, que peca com Betsabeia, que desconfia de Deus e manda contar seu povo, que derrama tanto sangue e luta até com seu próprio filho. Davi é um homem real, verdadeiro, igual a nós. É claro, irmãos, que uma alma superficial e pouco inteligente poderia dizer Puxa, ele pecou e é santo, então eu também vou pecar à vontade, tanto depois vou ser santo um dia. Mas os que buscam de verdade uma vida nova, se perguntam, o que fez a grandeza de Davi? O que o tornou santo, o santo rei Davi, o grande pastor de Israel? Irmãos, é uma simples frase que encontramos várias vezes na Bíblia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, 22, São Paulo, citando esse salmo, coloca na boca de Deus essas palavras. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai realizar tudo o que desejo. Davi realiza a vontade de Deus, até os desejos de Deus. Isso é ter um coração segundo Deus. A vontade de Davi era a vontade de Deus. E para realizar a vontade de Deus, ele não tinha medo de se lançar contra Golias, ele que se achava uma pulga, um cão morto, como lemos nos dias passados. Davi olhava para si mesmo a partir de Deus, a partir de Deus, a partir da vontade de Deus, e não tinha medo de nada. Nada era demais para ele, porque não olhava para si mesmo, mas para Deus. Ele teve quedas, sim, mas o seu coração era constantemente agarrado a Deus. Até no momento mais triste de sua vida, como mostra o famoso Salmo 50, Piedade de mim, Senhor, porque pequei. Criar em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito resoluto. O coração de Davi era voltado para Deus. O pensamento de Davi era sempre voltado para Deus. Os desejos de Davi eram os desejos de Deus. E a vontade de Davi era realizar a vontade de Deus. Por isso que ele se tornou o santo rei Davi, o santo pastor de Israel, pelo seu coração segundo Deus. Então você não queira imitar os pecados de Davi, mas o seu coração totalmente entregue a Deus. E depois as fraquezas fazem parte de cada ser humano. Como seria bom que para nós hoje fosse o mesmo. Deus não tem medo das nossas fraquezas, não tem medo dos nossos pecados e defeitos, mas queria ter em sua mão o nosso coração. Você pode se sentir uma pulga, como Davi, mas pode enfrentar o Golias do mesmo jeito, com a força de Deus. Pensemos um pouco na missão que Deus confia a cada um de nós. Se eu tivesse que olhar para as minhas forças, pobre de mim. Diante do desafio da evangelização, vale o mesmo. Às vezes, uma humildade falsa e peluda pode esconder um vio comodismo. Não me sinto capaz, sou pequeno demais, não consigo. Imagine se Davi tivesse falado isso na frente de Golias. Não sou digno de lutar, sou pequeno demais. Por força, todo mundo é pequeno, mas quem confia em Deus é grande. Então, atenção, que esta humildade camuflada, ela esconde um covarde comodismo, um não querer fazer a vontade de Deus. Precisamos prestar muita atenção nisso. Quem olha para si mesmo, quem olha demais para suas fraquezas, é um egoísta camuflado. Tem uma humildade que esconde a soberba do diabo, que quer fazer tudo sozinho e não confia em Deus. A evangelização não se mede pelas tuas forças, mas pelo poder de Deus. Mas se você não abre a boca para evangelizar, convidar, organizar, Yeshua, Ruach, Cana, nada mudará. Deus não poderá te ajudar, porque Deus só pode ajudar quem dá um passo. Irmãos, estas breves reflexões podem nos ajudar a entender melhor o Salmo que hoje meditamos. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo olho ungi. Minha mão o sustentará, meu braço o fortalecerá. O inimigo não poderá enganá-lo, nem o mal oprimi-lo. Esmagarei diante dele seus adversários, e os que o odeiam abaterei. Minha fidelidade e minha bondade estarão com ele e pelo meu nome crescerá seu poder. Estenderei sua mão esquerda sobre o mar e sua mão direita sobre os rios. Ele me invocará. Tu és meu Pai, meu Deus, meu Rochedo, meu Salvador. Eu farei dele o primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Eu lhe conservarei meu favor para sempre e minha aliança com ele será estável. Farei viver para sempre a sua descendência e seu trono como os dias do céu. Se seus filhos abandonarem minha lei e não andarem segundo meus preceitos, se violarem minhas prescrições e não observarem meus mandamentos, castigarei com avara suas transgressões e com açoites seus pecados. Mas não lhes retirarei meu favor e não vou desmentir minha fidelidade. Não violarei minha aliança. Não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Eu jurei uma vez pela minha santidade. Não, não mentirei a Davi. Sua descendência será perpétua e seu trono durará diante de mim como o sol. Como a lua que permanece para sempre, testemunha fiel no firmamento. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que mais mexem conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos agora ao nosso propósito que nos ajude a fazer como Davi, ter um coração segundo Deus. Um coração que realize os desejos de Deus. Tchau, tchau. 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 Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Eu sei que os Teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele é Deus de perto És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que dou Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o que eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Eu sei quem vai Eu sei quem vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Deus de aliança 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 Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Obrigado.